Hoje a gente vai falar sobre o verbo sich freuen, que significa muitas coisas, mas basicamente se alegrar, se alegrar eu acho, sich freuen, tá? O sich é o si e o freuen é aqui alegrar. Então antes da gente falar sobre, dar alguns exemplos, né, do sich freuen numa frase, vamos aprender a conjugação. Como é que fica a conjugação do verbo freuen? Ich freue mich. Ich freue mich. Ich, eu, freue, alegro, mich, mich. Ich freue mich, significa eu, mich, alegro. Então freuen, né, vai te perder o N, ficar só com o N no final, ich freue, e os ich se tornam mich. Ich freue mich, ich freue mich, eu me alegro. Você se alegra vai ser du freust dich. Du freust dich. Du freust dich. Então eu tiro o N e coloco o ST. Freust, freust. E depois o dich. Então ich freue mich, du freust dich. Er, sie, es, que é ele ou ela, vai significar, vai ser a conjugação freut, com T no final. E sich, tá, fica do jeitinho que já era. Er, sie, es, freut sich. Er, sie, es, freut sich. Tá? Então ele ou ela se alegra. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Nós, wir freuen, alegramos. Né, a conjugação do freuen pro wir é igualzinho no infinitivo, então fica freuen mesmo. E uns, nos. Então nós nos alegramos. Wir freuen uns. Vocês se alegram, vai ficar ihr, que é vocês, ihr. Freut, com T no final. Freut, com T no final. Euch, euch, que é o si pro vocês. Ihr freut euch, vocês se alegram. Eles ou elas se alegram, vai ser sie freuen sich. Eles ou elas. O sie também significa eles ou elas. Se o si tiver com letra maiúscula, ele significa você ou vocês de forma formal. Quando eu tô falando com alguém com a qual eu não tenho intimidade, né, que eu posso até conhecer, mas não é um amigo íntimo. Eu vou usar o si ao invés do du. Então, sie freuen sich, é você se alegra. Ou vocês se alegram se forem duas pessoas, tá? Então, ich freue mich, du freust dich, er sie es freut sich, wir freuen uns, ihr freut euch, sie freuen sich. E o que que, então, esse freuen significa? Ele significa alegrar. Então, eu posso dizer que algo alegrou alguém, certo? Eu posso dizer, por exemplo, Dein geschenk freut mich sehr, o seu presente me alegra muito. Dein geschenk, seu presente freut, alegra mich, mi. Então, alegra mich sehr, muito. Seu presente alegra-me muito, me alegra muito. Tá? Então, quando eu quero dizer que algo me alegra, eu vou poder usar o verbo freuen. Além disso, uma coisa bem legal é que o freuen também é usado pra dizer prazer em conhecer. Né, eu digo assim, freut mich, ou eu coloco o es na frente, as duas opções são corretas, tá? Es freut mich sie kennenzulernen. Es freut mich sie kennenzulernen. Que significa prazer em conhecer. Ao pé da letra significaria, me alegra conhecer você. Me alegra conhecer você, tá? Então, ao pé da letra me alegra conhecer você, mas em bom português seria prazer em conhecer. Aqui numa situação formal em que eu tô chamando a pessoa de sie. Eu também posso usar essa mesma frase como dich. Es freut mich dich kennenzulernen. Que significa eu me alegro de conhecer você. E nesse caso, informal, tá? Como a pessoa com quem você já tem, você já fala de forma informal. Sei lá, às vezes uma criança, né? Você fala assim pra uma criança, ah, que prazer em te conhecer. E é uma criança, não vai chamar a criança de uma forma informal. Você vai chamar de dich, né? Muito bem. Agora tem uma coisa muito interessante que eu queria contar pra vocês. É que o sich freuen, ele pode ser usado com duas preposições. Com a preposição auf e com a preposição über. E ele muda completamente de sentido. Pode ser traduzido como se alegrar, mas é se alegrar por alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, é quase assim, estar ansioso por algo bom que vai acontecer. Então, eu digo assim, ich freue mich auf die Party. Ich freue mich auf die Party. Significa, eu me alegro pela festa. Mas o mais ainda seria, eu estou ansiosa pela festa. Porque eu estou alegre por uma coisa que ainda vai acontecer, né? Eu estou com aquela alegria da ansiedade. Mesma coisa no nosso segundo exemplo. Er freut sich auf deinen Besuch. Er freut sich auf deinen Besuch. O que significa? Ele se alegra pela sua visita, mas a visita ainda não aconteceu. Como é que eu sei que a visita ainda não aconteceu? Porque tem o auf. Significa que ele está ansioso pela sua visita. Tá? Então, sich freuen, quando ele estiver usado com a preposição auf, é uma ansiedade por algo que ainda está para acontecer. Agora, se ele for usado com a preposição über, ele vai significar felicidade por algo que já se deu, ou que já aconteceu. Por exemplo, ich freue mich über die Blumen. Ich freue mich über die Blumen. Que significa, eu me alegro pelas flores. No sentido de que eu estou feliz pelas flores que eu já recebi. Ou que já nasceram no meu jardim, eu não sei, né? Mas nesse sentido aqui de, as flores já existem. Já estão comigo e eu estou feliz por algo que já aconteceu. Tá? Então, com über, algo já aconteceu. Ou, por exemplo, er freut sich über das Geschenk. Er freut sich über das Geschenk. Ele está alegre pelo presente. Qual presente? O presente que ele já recebeu seguramente. O presente que ele seguramente já recebeu. Então, er freut sich über, blá, blá, blá. Ele já recebeu este presente, ok? Então, é isso aí. Então, o que a gente tem? O alegrar alguém, que é, por exemplo, algo alegre alguém com o verbo freuen. Ou sich freuen com auf, que significa estar ansioso por algo. Ou sich freuen com über, que significa estar feliz por algo que já aconteceu. Ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Das é tudo. Tchau! 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 Tchau!